Um homem é procurado pela polícia por colocar fogo na casa da ex-mulher e enviar vídeos de armas de facções criminosas pra deixá-la com medo. Põe no ar. Esta mulher que tem medo de aparecer viveu cinco anos em um relacionamento abusivo. Tipo, eu tinha hora pra sair, hora pra voltar. Tipo, nem na minha avó que morava na esquina poderia ir na casa dela. O ex-marido é usuário de drogas. Constantemente agredia a esposa com quem ele teve um filho de dois anos. Ao descobrir que o marido estava saindo com outra, ela decidiu separar. Foi traição de uma melhor amiga minha. Depois da separação, a vida da mulher se transformou no inferno. O ex começou a mandar vídeos em tom de ameaças. Em um deles, supostamente, ele aparece armado, dirigindo um carro. Tudo para intimidar a mulher a reatar o relacionamento. Descobrimos que o vídeo era falso. Ele teria usado uma gravação da internet que foi feita por uma facção criminosa. O terreno é grande. Aqui à frente, viviam os familiares de Luciana. Nos fundos, é que eles começaram a erguer a esse sobrado há cerca de cinco anos. Só que a obra teve várias interrupções nesse tempo, por conta das brigas, das idas e vindas do casal. E também porque o marido de Luciana usava drogas. Afinal, faltava dinheiro para terminar a construção. Só que por muito pouco, toda essa obra não desmoronou. Depois de um ano separados, no último sábado, já era madrugada, o homem resolveu retornar na casa. Ele achava que a mulher e o filho estavam aqui dentro. Então, ele pulou o muro e entrou rapidamente. Ele atacou fogo e confessou para alguém que tinha atacado fogo e tinha matado eu com meu filho dentro. E agora ele fica fazendo ameaça, fica falando que vai me matar, vai acertar meu filho e vai fugir. Por sorte, naquela madrugada, ela e o filho não estavam em casa. Os irmãos da jovem conseguiram apagar o fogo. O interior do imóvel ficou destruído. O ex-marido, que está em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, faz ameaças pelo celular todos os dias à ex. Ele foi capaz de atacar fogo na própria casa. O próprio filho dele não pensou, então, dele não dá para esperar mais nada. Pode fazer coisa pior sim, tenho medo sim.